De onde vem, pra onde vai, tipo um míssil partindo Como a praga invadindo, missão traçada, agimos Seguiremos traficando, arte sonora, contrabando Pra nós um progresso, um pouco, um tanto Por isso os cara, bota sorte, um banco Sai por cima dessa merda, cobre a cara, quebra dentro Junta as peça, só ruento, nego, rápido, só lamento Se joga germe, quebra o termo, faz o que eu quero Alto preço, curto prazo, sem atraso Medo de morrer, desconheço Viciado você vai ficar, sua gang vai nos imitar Minha beca é exclusiva Produto mais raro das ruas, Magic Blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Produto mais raro das ruas, Magic Blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Produto mais raro das ruas, Magic Blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Produto mais raro das ruas, margem que blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Sempre mantém o passo a frente, inimitável que somos Não é a toa que é sem pausa, agir na música sem pena Clareza no globo ocular, besteira com a globo no ar MBV tá legal e eu não tô lá, carro de Patricio não vai atolar Quero os amigos de BMW emocionado, MCWW, corda brilhando chegado Vai ser difícil parar, difícil ignorar Dinheiro não compra conduta, só se mantém na disputa O que fabricamos é raro, e quem me conhece eu não paro E pros que desacreditaram, o disco que sente no faro Pouca simpatia pro otário, e quem me conhece eu não paro E pros que desacreditaram, o disco que sente no faro Produto mais raro das ruas, magic blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Produto mais raro das ruas, magic blue do novo império Joia brilhante igual a lua, cheiro exalando mistério Produto mais raro das ruas Produto mais raro das ruas, magic blue do novo império